Mellene e Vanessa saíram do Tribunal de Miami felizes por realizarem o grande sonho de se casarem. É incrível para o estado da Flórida. Finalmente estamos aqui e estamos em sintonia com o resto do país. Outros estados que não suspenderam a proibição vão seguir o mesmo caminho em breve, tenho certeza. Elas estiveram entre os primeiros casais a constituir matrimônio depois que a Flórida acabou com a proibição do casamento gay aprovada pelos eleitores em 2008. A Flórida se tornou o 36º estado americano a permitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo nos Estados Unidos. Em 2013, a Suprema Corte de Justiça americana reconheceu a igualdade matrimonial quando revogou uma lei federal que definia o casamento em termos estritamente heterossexuais. A decisão abriu caminho para que os casais gays tivessem os mesmos direitos que héteros perante a legislação. A medida judicial deixou para cada um dos 50 estados a decisão de legalizar ou não o casamento de pessoas do mesmo sexo.